A CIDADE NO BRASIL Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Em nós no mundo inteiro, Jesus, ó Sol divino, deixamos nossos leitos, cantando este hino. Da noite na quietude, do sono levantamos, mostrando as nossas chagas, remédios suplicamos. Ó quanto mal fizemos, por Lúcifer levados, que a glória da manhã apague estes pecados. E assim o vosso povo, por vós iluminado, jamais vem a tombar nos laços do malvado. A glória seja ao Pai, ao Filho seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Cristo em nossos corações, infundi a caridade. Nossos olhos choram em lágrimas, de ternura e piedade. Para vós, Jesus, piedoso, nossa ardente prece, erguemos. Perdoai-nos, compassivo, todo o mal que cometemos. Pelo vosso santo corpo, pela cruz, vosso sinal, vosso povo em toda parte, defendei de todo o mal. A vós Cristo vem clemente, e a Deus Pai eterno bem, com o vosso santo Espírito, honra e glória sempre. Amém. Levantai-nos, ó Senhor, vinde logo em meu socorro. Acusai os que me acusam, ó Senhor, combatei os que combatem contra mim. Empunhai o vosso escudo e armadura. Levantai-vos, vinde logo em meu socorro, e dizei-me, sou a tua salvação. Então minha alma do Senhor se alegrará, e exultará de alegria em seu auxílio. Direi ao meu Senhor com todo o ser, Senhor quem pode a vós se assemelhar. Pois livrais o infeliz do prepotente, e libertais o miserável do opressor. Surgirão testemunhas mentirosas, acusando-me de coisas que não sei. Pagaram-me com o mal o bem que fiz, e a minha alma está agora desolada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Levantai-vos, ó Senhor, vinde logo em meu socorro. Defendei minha causa, Senhor poderoso. Defendei minha causa, Senhor poderoso. Quando eram eles que sofriam na doença, eu me humilhava com silício e com jejum, e revolvia minhas preces no meu peito. Eu sofria e caminhava angustiado, como alguém que chora a morte de sua mãe. Mas apenas tropecei e eles se riram, como feras se juntaram contra mim, e me morderam sem que eu saiba seus motivos. Eles me tentam com blasfêmias e sarcasmos, e se voltam contra mim, rajendo os dentes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Defendei minha causa, Senhor poderoso. Minha língua anunciará Vossa justiça eternamente. Até quando, ó Senhor, podes ver isto? Libertai a minha alma destas feras, e salvai a minha vida dos leões. Então, em meio à multidão vos louvarei, e na grande assembleia darei graças. Que não possam nunca mais ir-se de mim, meus inimigos mentirosos e injustos. Nem acendem os seus olhos com maldade, aqueles que me odeiam sem motivo. Vós bem-visteis, ó Senhor, não vos caleis, não fiqueis longe de mim, ó meu Senhor. Levantai-vos, acordai e fazei justiça. Minha causa defendei, Senhor meu Deus. Rejumine de alegria todo aquele que se faz o defensor da minha causa. E possa dizer sempre, Deus é grande. Ele deseja tudo bem para o seu certo. Minha língua anunciará Vossa justiça. E cantarei Vosso louvor eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha língua anunciará Vossa justiça eternamente. Minha língua anunciará Vossa justiça eternamente. Voltai ao Senhor vosso Deus. Ele é bom, compassivo e clemente. Do livro do profeta Jeremias. Assim fala o Senhor. Anunciai em Judá e fazei ouvir em Jerusalém. Falai em público e tocai trombeta pelo país. Gritai com força estas palavras. Vamos juntar-nos e entrar em nossos baluartes. Levantai bandeira para Sião. Ponde-vos a salvo. Não fiqueis parados. Pois estou para trazer do norte o mal. Uma calamidade enorme. Já se levantou do covil o leão. Levantou-se o predador das nações. Saiu de sua terra para transformar a tua terra em deserto. As cidades serão devastadas e ficarão sem habitantes. Por isso vesti sacos, chorai e gritai, pois não se afastou de nós a cólera do Senhor. Eis que ele vem como uma nuvem e seus carros correm como a tempestade. Seus cavalos são mais velozes que águias. Pobres de nós estamos arrasados. Lava a maldade do teu coração para salvar-te em Jerusalém. Até quando abrigarás em tis pensamentos malvados? Vem de dão uma voz que anuncia e revela desde o monte Efraim a calamidade. Anunciai aos povos. Eles acorrem ao apelo. Fazei ouvir tudo isto a Jerusalém. Estão chegando de terras distantes, tropas de vanguarda e começam a dar ordens à cidade de Judá. Agem como cães de guarda ao redor dela. Ela que tanto se obstinava contra mim, diz o Senhor. Tua conduta e tuas obras atraíram estes males sobre ti. É este o fruto amargo de tua maldade e que se faz sentir no teu coração. Ai, as minhas vísceras! Ai, as minhas vísceras! De dor me contorço. E o íntimo do meu coração? Treme o coração dentro de mim. Não posso calar. Minha alma ouviu a voz da trombeta e o fragor da batalha. Sucede um desastre a outro desastre. Toda a terra foi devastada. Minhas barracas e minhas tendas foram derrubadas no momento. Até quando verei ainda a nossa bandeira e ouvirei o som das trombetas? Meu povo, porque é estuto, não me conheceu. Seus filhos são insensatos e maus. São espertos para fazer o mal, mas não sabem praticar o bem. Olhei para a terra, achei a vazia e deserta. Para os céus estavam sem luz. Olhei para os montes e eles se moviam. E todas as colinas estremeciam. Olhei e notei que não havia seres humanos. E as aves do céu tinham fugido. Olhei e vi o jardim feito deserto. E todas as cidades que foram destruídas. Na presença do Senhor diante de sua ira. Isto diz o Senhor. O país ficará deserto. Mas não lhe darei fim. A terra há de chorar esse destino. E lá em cima os céus se ilutarão. Porque falei, decretei e não me arrependo. Nem voltarei atrás. Ante o furor de vossa ira. Toda a terra se abalou. Mas, Senhor, tem de piedade. E não chegueis ao extermínio. Renovai-nos nosso Deus e Salvador. Esquecei a vossa mágoa contra nós. Mas, Senhor, tem de piedade. E não chegueis ao extermínio. Do comentário sobre o profeta Joel de São Jerônimo Presbítero. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração. E mostrai o arrependimento do espírito por jejuns, lágrimas e gemidos. Para que, jejuando agora, vos sacieis mais tarde. Chorando agora, riais depois. E gemendo agora, sejais depois consolados. É costume nas tristezas e adversidades rasgar as vestes. Isso fez o sumo pontífice para aumentar a acusação contra o Senhor Salvador, segundo o conto do Evangelho, e fizeram Paulo e Barnabé a ouvir as palavras de balasfêmia. Assim eu vos ordeno. Não rasgueis as vestimentas, mas os corações que estão cheios de pecado. Porque quais odres, se não forem rasgados, se romperão por si mesmos. Tendo assim agido, voltai ao Senhor nosso Deus, a quem vossos pecados anteriores vos fizeram afastar-vos. Não desespereis do perdão pela gravidade das culpas, pois grande misericórdia apagará grandes pecados. Pois ele é benigno e misericordioso, preferindo a penitência dos pecadores à morte. Paciente, de imensa misericórdia, que não imita a impaciência humana, mas espera por longo tempo nossa conversão com descendente ou arrependida do mal que intentaram. Se fizermos penitência dos pecados, ele se arrependerá de suas ameaças e não nos fará vir os males que prometeu. Com a mudança de nosso intento, também ele mudará. Não devemos entender aqui mal como contrário à virtude, e sim como aflição, conforme lemos em outro passo. Basta cada dia seu mal, e se houver na cidade mal que o Senhor não tenha enviado. Da mesma forma, por ter dito acima ser benigno e misericordioso, paciente e de imensa misericórdia, com descendente ou arrependido do mal, para que talvez a grande clemência não nos torne negligentes, acrescenta por intermédio do profeta. Eu, diz ele, exorto a penitência, pois é o meu dever e sei que Deus é indizivelmente clemente. Testemunha é Davi, tem piedade de mim, ó Deus, segundo a tua grande misericórdia, e segundo a multidão de tua compaixão apaga minha iniquidade. Como, porém, não podemos conhecer a profundidade das riquezas, da sabedoria e da ciência de Deus, amenizo a afirmação e prefiro desejar a presumir, dizendo, Quem sabe se não voltará atrás e perdoará? Dizendo, quem sabe, quer significar ser impossível ou difícil. Sacrifício e libação ao Senhor nosso Deus. Depois de ter nos dado a bênção e perdoado nossos pecados, somos capazes de oferecer hóstias ao Senhor. Convertei-vos ao Senhor, todos juntos com mãos puras. Com inocente coração e com amor sem fingimento, Para que seja anulado o título de dívida Que havia contra vós. Rasgai os vossos corações, não as vossos corações, não as vossas vestimentas, Convertei-vos ao Senhor, ao Senhor o vosso Deus, Para que seja anulado o título de dívida Que havia contra vós. Ó Deus, que unis os corações dos fiéis num só desejo, Dai ao vosso povo amar o que ordenais e esperar o que prometeis, Para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém.